Salve progressistas, eu sou o Clayson. Agora voltou novamente a ocupar as redes sociais, a internet, o neto do ditador Figueiredo, o último ditador desta asquerosa ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil. Paulo Figueiredo, se você não conhece, é um sujeito que já teve foragido da justiça por suspeita de pagar uma propina de 20 milhões de reais ao BRB. Se você não conhece muito bem a história do Paulo Figueiredo, a gente fez um vídeo aqui no canal que eu considero muito importante, porque foi um trabalho de pesquisa, demorei dias para chegar aos conteúdos que a gente desenvolve nesse vídeo e tem absolutamente tudo, ou se não tudo, que é impossível, mas tudo o que é mais importante, mais relevante sobre o perfil do Paulo Figueiredo, o neto do ditador. Vou trazer um trechinho desse vídeo aqui e vou deixar também o card para você entrar e assistir o vídeo completo. Em 2015, ele defendia que o... Ele estava meio chateado pelo Eduardo Paes ter um flerte com o PT e ele achava que o Eduardo Paes era que tinha que ser o presidente. Ele deixava claro, na última frase do artigo, ele deixa assim, em português, claro, eu prefiro Eduardo Paes a Bolsonaro como presidente da República, apesar da minha imensa e notória admiração por este último. No começo de 2019, então, um juiz autoriza a inclusão do neto do ditador, o Paulo Figueiredo, em uma lista de foragidos da Interpol. Isso há dois anos atrás, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro de 2019. Ele estava morando nos Estados Unidos. Os responsáveis por esse empreendimento, inclusive ligados ao Banco Regional de Brasília, eles estavam sendo acusados por uma operação de desvio de fundos de pensão. Naquela ocasião, então, foi decretada a prisão do neto do ditador e ele depois é preso. Ele foi preso em Miami, ele foi preso no dia 2 de agosto, envolvido, então, nesta operação Circus Máximus. É uma operação da Polícia Federal. Como você vê, não é flor que se cheire, mas a extrema-direita idolatra esse sujeito. Porque ele é um bolsonarista de primeira ordem, apesar de você ter visto aí, né? Ele apoiava o Eduardo Paes como presidente da República, e não o Bolsonaro. E a gente sabe, e esse é o ponto principal, que a extrema-direita, ela adere a qualquer um que faça um discurso que diga aquilo que eles querem ouvir. O Paulo Figueiredo é esse cara. Nessa viagem, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro ao Catar, ele pegou o paninho ali, ó. Né? Porque ele é muito próximo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo já foi aos Estados Unidos pra visitar, pra conversar. Eles têm um contato, né? E aí, sabe, não era de se esperar outra coisa, né? Vai passar pano pra um sujeito que deixa os fanáticos bolsonaristas aqui embaixo de chuva e sol, e vai curtir a Copa do Mundo. E aí inventa essa história de que, ah, eu fui levar uns pendrives, né? É uma coisa assim que somente os mais fanáticos mesmo que acreditam nessa conversa fiada, essa conversa sem noção, né? Eu até fiz um vídeo a respeito. Se você não viu esse vídeo, é o último vídeo aqui do canal, vou deixar o card aqui. Você acompanha também esse vídeo aí sobre o Eduardo Bolsonaro. Mas hoje o assunto é o Paulo Figueiredo. Eu vou explicar pra você o que aconteceu, sempre lembrando, né? Preciso lembrar pra você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Então se inscreva no canal, dê o like no vídeo. E eu tô fazendo um pedido a você que é fã, ou pelo menos você que acompanha o nosso trabalho, você que sabe da qualidade do trabalho que a gente desenvolve aqui, pra você entrar nesse link, é o primeiro link, o primeiro comentário aqui desse vídeo mesmo, e você se inscrever, por favor, se inscreva lá na nossa página do Facebook. A gente precisa chegar a 10 mil, estamos quase chegando a 9 mil, mas precisamos muito, muito mesmo, da sua inscrição pra gente levar adiante o nosso trabalho por lá. É o primeiro comentário fixado aqui deste vídeo. Eu quero trazer pra você o que aconteceu com a última fala do Paulo, pelo seguinte, as pessoas, hoje você sabe, a profissão de jornalismo, ela não é regulamentada. Então qualquer pessoa pode dizer que é jornalista. É como a profissão de filósofo, né? Ela não é regulamentada. E aí qualquer pessoa pode dizer que é um filósofo. Até mesmo um sujeito como Olavo de Carvalho pode se dizer filósofo, né? Então, a profissão não é regulamentada. Então, olha, vou dizer que eu sou filósofo, né? Nem mesmo eu que tenho pós-graduação em filosofia, eu nunca me apresentei como filósofo aqui, por respeito aos grandes mestres que são meus professores e minhas referências. Mas o Paulo, ele se diz jornalista e ele também, ele se coloca numa posição de romper completamente com as bases do jornalismo. Então ele é um crítico do jornalismo, ele fala que no Brasil não se faz jornalismo, ele fala mal de todos os jornalistas, ele persegue jornalistas, especialmente mulheres jornalistas, como já fez com o Malu Gaspar e várias outras. Ele é um sujeito que critica a imprensa, estando dentro da imprensa, fazendo parte de uma imprensa da extrema-direita brasileira, que é a Jovem Pan. Só que dessa vez ele foi um pouco longe e dessa vez ele está sendo muito criticado por isso. Eu vou trazer aqui pra você o que ele de fato fez. Ele estava lá no programa, nesse Pingos nos Is, e aí ele acaba expondo o nome de três generais do alto escalão do Exército. Esses generais, eles estariam agindo contra uma ação mais contundente das Forças Armadas com relação ao resultado das últimas eleições. O alto escalão do Exército é um colegiado composto por 14 generais da Força. E ele, então, o neto do ditador, ele coloca, então, uma série de informações sem comprovação. Até ele diz, olha, enquanto jornalista, eu deveria respeitar as informações em off das minhas fontes. Mas, nesse caso, é um dever cívico. Então, eu vou dar nome aos bois. E aí, de acordo com as apurações do neto do ditador, os militares são o comandante militar do Nordeste, general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miner Ribeiro Paiva, e o ex-comandante militar do Sul, Valério Stamf Trindade. Essas apurações dele dão conta de que o general Richard tem um perfil mais acadêmico e que suas posições são consideradas muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Como se, na verdade, isso tivesse alguma relevância prática do ponto de vista de uma posição, se é progressista, se é conservador, porque isso não tem absolutamente nenhuma ligação com a função dos generais. Então, ficar colocando ali ah, esse é mais esquerda, esse é mais direita, é de uma estupidez enorme, porque isso não altera em nada o trabalho realizado. A mesma coisa de você falar, olha, esse arquiteto, esse dentista, ele é mais à esquerda, mais à direita. O que isso tem a ver? O dentista vai mudar, ou sei lá, ele vai cuidar da cárie de um jeito diferente do que, sabe, essas coisas? Também ainda, segundo o neto do ditador, o segundo general, Tomás Miguel, ele foi ajudante de ordem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, isso aconteceu por seis anos, e ele é tido no comando como quem mais entende de articulação política, além de ter um posicionamento progressista. Isso tudo são falas do neto do ditador. Já o general Stan, segundo as fontes do neto do ditador, é amigo de infância e colega de colégio militar do ex-advogado-geral da União do Governo Bolsonaro, José Levi Melo, do Amaral Júnior. Ele era tido como alguém muito bem relacionado com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, atuando como uma espécie de defensor das pautas da corte perante o Planalto. Até aí está ok, porque você defender o STF é algo que está dentro da democracia, era até de se esperar. E aí o que acontece? Na prática, ainda segundo as falas do neto do ditador, o secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother no alto comando do exército. Então, aí ele pergunta assim, será que o Alexandre toma as decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não haverá reação? Então, ele coloca uma situação ali que acaba colocando em xeque a própria ação do exército. Isso ontem, há poucas horas atrás, isso acabou ensejando um esclarecimento do próprio exército. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver esse esclarecimento do próprio exército com uma nota divulgando isso. E o exército diz, olha, em relação ao divulgado pelo comentarista Paulo Figueiredo Filho nos dias 28 e 29 de novembro, o comando do exército repele as alegações que ferem a imagem da instituição de integrantes do seu alto comando. Os militares da ativa, por definição legal e por compromisso com a nação brasileira, são apartidários em suas condutas. E aí, essa nota diz o esclarecimento traz realmente algumas falas bem contundentes contra o neto do ditador. Ele diz, os comentários apresentados às matérias não se fundamentam em informações oriundas do comando do exército, única esfera a qual cabe transmitir a palavra oficial da força terrestre. Por fim, o exército brasileiro segue honrando o seu compromisso inabalável de garantir a lei, a ordem e a paz social. O próprio neto do ditador coloca uma resposta sobre essa fala. Ele diz assim, parece que sentiram, foram bem rápidos para me responder e eu agradeço a deferência, é recíproca. Eu também tenho bastante deferência pelos senhores, só acho que não foram muito rápidos para responder da mesma forma quando o ministro Alexandre de Moraes ignorou o relatório das Forças Armadas sobre as eleições. E aí, tem uma questão importante. na verdade, o Alexandre de Moraes não ignorou nada. O relatório do exército aponta que não houve fraude nas urnas. E acabou o assunto. Não houve fraudes. Acabou o assunto, entende? Não tem o que dizer sobre o relatório. Depois que foi colocado o relatório, aí houve uma reunião, o Bolsonaro fez uma reunião e aí começou a conversar com uma pessoa, com outra ali, para tentar tirar o leite de pedra. E aí, olha, o relatório disse isso, mas não disse isso, falou aquilo, mas é aquilo. Sabe aquela situação que você fala, ué, mas já falou que não tem fraude, o que mais vocês querem tirar desse relatório? De fato, não saiu mais nada. E o que acontece numa situação final? O Paulo Figueiredo, neto do ditador, ele se vale dessa relação que ele tem com um ex-ditador da asquerosa ditadura militar, da assassina ditadura militar aqui do Brasil e ele se vale dessa relação para poder dizer para as pessoas que estão aí que ele tem uma relação muito grande com o exército, com o alto escalão. Isso não existe. Esse alto comando não tem relação nenhuma com ele, ele não tem relação nenhuma ali dentro. Se ele tem contato com um ou outro é muito e essa pessoa, ele não declarou evidentemente a fonte, ela não fala em nome daqueles todos que estão lá. Então, a questão que a gente vê aqui é que a cada dia vai passando, vão passando os dias, vai chegando o momento, nós temos a diplomação do Lula que vai ser adiantada agora para o dia 12, era para o dia 19, vai passar para o dia 12 e a cada momento que passa se aproxima o início do governo Lula, estamos aí há um mês do governo Lula se iniciar e as pessoas entram nesse pânico porque há um grupo de aloprados na porta dos quartéis batendo continência para pneu, fazendo oração para pneu, gente completamente amalucada embaixo de sol e chuva, tentando de alguma forma virar uma situação que não vai acontecer. De fato, não vai acontecer. E eles começam então a criar esses factoides para manter vivo esse pessoal que está na porta dos quartéis. O resultado final é que muita coisa que a gente está vendo não vai mudar, não vai acontecer e a gente sabe que essa situação como um todo, tudo isso que está acontecendo agora, não vai trazer um resultado prático para que eles possam ter os seus desejos atendidos. Qual que é o desejo? O desejo antidemocrático de aplicar um golpe no Brasil. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você realmente acha que essas falas de extremistas como o Paulo Figueiredo, o Neto Ditador, mudam alguma coisa no cenário? Você acha correto que eles avancem contra o Exército e as Forças Armadas? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente atingir a nossa meta. Estamos aí com a meta dos 400 mil inscritos. E também pedimos para que você que chega no final dos vídeos para que nos ajude por intermédio do nosso Apoia-se. São as pessoas que sempre estão lá conosco que nos ajudam no Apoia-se. Também as pessoas que nos ajudam sendo membros aqui do canal. Você também pode nos ajudar com qualquer valor. E a gente sempre diz, né? Tudo que a gente faz aqui é gratuito. E se você puder ajudar e se você puder e quiser, você pode nos ajudar com qualquer valor por intermédio do Pix para que a gente continue o nosso trabalho aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri